Portal DBA no Agresshow 2022, visitamos hoje o stand da Orion, uma empresa especializada na aplicação de inoculantes e outros bioestimulantes em suco, com o qual nós vamos falar com José Tonon Jr., diretor de marketing da empresa. Na verdade, você falou de aplicação de alguns antes no suco, realmente a empresa trabalha com aplicação de produto líquido no suco do plantio e hoje o nosso foco é a utilização de produto biológico. E estar presente em uma edição especial como essa da Agresshow é para a gente uma satisfação muito grande. Depois de dois anos sem feiras presenciais, praticamente três anos longe do público em geral, a gente veio para essa feira com uma expectativa muito grande. Trazemos novidades sim, diferenciais das nossas máquinas, a gente tem uma preocupação muito grande, como a gente foca na aplicação de biológicos, aplicação muito grande com a biologia. Eu acho que a máquina em si, ela tem um caráter extremamente importante, mas cuidarmos dos fatores biológicos que determinam uma boa aplicação é um dos grandes objetivos da empresa. E a gente vem sim com essa clareza de ação. A gente está nas tecnologias, logicamente, numa aplicação mais eficiente, numa aplicação mais rentável, a gente tem falado muito isso, que o produtor tem que ter uma rentabilidade alta, aliado à sustentabilidade da produção. Vocês vão ter uma parceria aí que está rolando, aparecendo no horizonte, como é que é isso? A geração de conteúdo, ela passa por vários fatores, né? E a gente só, hoje, a gente trabalha só com a máquina. Então, nós criamos uma parceria em 2020 com a Biotrop, foi uma primeira parceria importante nossa. A Biotrop é uma das principais empresas, fabricantes de produtos biológicos. E agora, anunciada na AgriShow, a nossa parceria com a John Deere, no Green System. A partir de agora, a Oreo está nesse ambiente Green System com a John Deere. E a gente acredita muito que as parcerias vão nos levar a locais e a situações que a gente ainda não viveu. Com a Biotrop gera algo muito consistente e com a John Deere, certamente, isso vem se solidificando. A Oreo não é apenas tecnologia e expertise de aplicações de produtos no solo. Vocês têm outras especialidades na área digital? A Oreo é uma fabricante de equipamentos de aplicação no suco do plantio. Mas hoje, nós já somos um grupo. Tem a Orion, que é o segmento de máquinas. Nós temos a Cigne, que é na área de censureamento remoto, falando de agricultura digital. Tem a UIS, que é uma transportadora. Nós temos a DOA, que é a divisão de operações agronômicas, que faz testes de produtos a campo. E tem as fazendas. Tem uma fazenda em Quintana e uma fazenda em Roraima também, próximo à Boa Vista, onde a empresa faz os campos de teste. E tem feito com que as tecnologias serem testadas nas nossas áreas antes de ir ao produtor. E, logicamente, com as parcerias, a gente quer fortalecer isso. E no digital, eu acho que não tem como fugir disso. A gente tem um trabalho bastante forte. E a Cigne, ela vem fazendo... Ela é esse braço da Orion nesse segmento. Ela trabalha com censureamento remoto, com as leituras das áreas de produção, faz todo o mapeamento, entregando, assim, ao produtor uma leitura exata da sua área. E fazendo com que ele possa agir eficientemente nesse ambiente, que, porventura, tem algum problema. Bom, teríamos alguém para falar sobre a agricultura de precisão aqui dentro da Orion? Ah, sim. Está em equipe da Cigne, que está presente aqui na feira também. E você vai ter a oportunidade de falar um pouco com a Carla, que é especialista nessa área. Nós vamos falar com a Carla Zanchettini, que é especialista em censureamento remoto. Que novidades a Orion tem nessa área, Carla? A Cigne é uma empresa do grupo Orion, que permite que o produtor investigue e monitore a sua fazenda de forma precisa. E, dessa forma, ele consegue fazer interferências localizadas com o próprio equipamento Orion. Isso é prestação de serviços da empresa ou é contratado? Isso. A Orion presta um serviço de agricultura digital. Muito bom. O portal DBO mostrando as novidades, tecnologias apresentadas pelas empresas na AgriShow 2022. Continue com a gente, que vem mais novidades pela frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau.